Estamos relançando a frente em defesa do serviço público, que foi fundamental para derrotar a PEC 32 e que sempre esteve escutando as demandas dos servidores e servidoras do nosso país e, portanto, atendendo à necessidade de um Estado que possa abraçar o povo brasileiro. Por isso, a importância dessa frente é que nós, para além de resistirmos a todos os ataques, como resistimos durante o governo de extrema direita, que achava que servidor e servidora eram inimigos e inimigas da nação, nós precisamos avançar, avançar e estabelecermos processos negociais permanentes em termos de uma legislação que atenda ao serviço público do nosso país. E a gente reconstrói valorizando o serviço público, que é valorizar servidores e servidoras. Legenda Adriana Zanotto